Deu muito ruim aí o plano do Bolsonaro, dos bolsonaristas e do Elon Musk. Quando o homem mais rico do mundo passou aí a usar sua rede social pra atacar o Alexandre de Moraes, depois atacou até o Lula, eu cantei a bola já no sábado, eu falei, olha, eles querem um plano pra pressionar o STF internacionalmente, usando um trilionário, pra pressionar o STF a não prender o Bolsonaro. Eles querem ganhar tempo porque eles sabem que se o Bolsonaro não for preso até novembro, em novembro, quando o Trump ganha a eleição, é muito difícil que ele não ganhe, o que vai acontecer é que o Trump vai passar a utilizar o cargo de presidente eleito dos Estados Unidos pra pressionar o STF, pressionar empresários brasileiros, pra que esses empresários pressionem o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF e do TSE pra que eles não apenas não prendam o Bolsonaro, mas revertam a inelegibilidade do Bolsonaro. Falei, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Os bolsonaristas do Trump dizem que o STF está censurando conta. O Elon Musk diz que, olha, eu estou aqui lutando pela liberdade de expressão no Brasil. Porém, a máscara caiu. O coração ali do que o Elon Musk diz que expôs se chama Twitter Files, ou em português, os arquivos secretos do Twitter, como eles estão chamando em português. Por quê? Eu vou te mostrar. Primeiro eles dão um ar de que, olha, é uma troca ali de integrantes do Twitter que estavam revoltados com o Supremo Tribunal Federal. Quando eu vi a narrativa aí dos bolsonaristas, eu fiquei pensando, caramba, a troca de e-mails entre funcionários do Twitter, que são todos bolsominions, desde sempre são bolsominions, desde muito antes do Elon Musk comprar o Twitter, são todos bolsominions ali. Obviamente eles vão estar bravos de ter que banir no Brasil, suspender no Brasil, contas de bolsonaristas, porque eles estão a favor do golpe de Estado e eles não querem banir. É só ver como que a rede social, não só o Twitter, o Instagram faz a mesma coisa, o Facebook faz a mesma coisa desde sempre, o YouTube também fortalece a extrema-direita em detrimento da esquerda e do campo progressista, todos eles fazem a mesma coisa. Pois bem, no Twitter, óbvio que eles iam ficar bravos, só que não, a coisa foi piorando, porque aí a gente descobre que ali o próprio jornalista americano que divulgou isso com status de bomba, ele admite o seguinte sobre o Twitter Files, só tem e-mails internos entre os advogados da própria empresa, quer dizer, advogados pagos pelo Twitter, que estão ali trocando e-mails internos e falando sobre a versão do Twitter, que é a versão dos bolsonaristas. O que tem de bomba nisso? É como se você vazasse e-mails na época que eles estavam pra prender o Lula, pra sequestrar o Lula lá em Curitiba naquela perseguição, se você, se o Lula vazasse e-mails do Cristiano Zanin Martins e do outro advogado do Lula, algum outro advogado do Lula, trocando e-mails falando mal do Sérgio Moro, vazasse como se fosse, nossa, não era uma vaza jato. Por exemplo, se fossem e-mails do STF dizendo, vamos perseguir, não, e-mail do próprio advogado dizendo, isso é perseguição aos bolsonaristas. Não vale nada. Só que, nenhum documento oficial da Justiça Brasileira, não tem nenhum documento da Justiça, só tem documentos do Ministério Público. E aí, que ferrou pro bolsonarista. Por quê? Porque o documento mais importante que tem ali é um pedido do Ministério Público do Brasil de dados, no caso, telefone, e-mail e, possivelmente, endereço, caso tivesse, pra que Twitter requisitasse dados de membros do PCC, Primeiro Comando da Capital. É a facção criminosa que o bolsonarismo tenta aliar o Lula. Aí, uma ativista fez aí uma investigação dentro desses arquivos secretos do Twitter e ela descobriu o seguinte, diz aqui a Estela Aranha, pelos documentos que o próprio Twitter mostrou como bombásticos, olha Alexandre de Moraes perseguindo. A troca de e-mails dos funcionários do Twitter que ele publicou, quem quiser pausar aí pra ler, mas eu vou ler aí pra você, ó, refere-se a uma ação do GAECO, que é o Grupo de Apoio contra o Crime Organizado, do Ministério Público de São Paulo, que pede acesso a dados cadastrais no seu poder legal de requisição, visando prender uma liderança do PCC em uma ação contra o tráfico de drogas. E aí, tá aqui o e-mail do GAECO, que foi divulgado pelo próprio pessoal do Twitter, que coloca aqui o número do procedimento, ó, quem quiser tá aqui, ó, pausa aí e vê esse procedimento aí no Ministério Público de São Paulo. Aí você vai ver em que procurador tá, se tá em sigilo, se não tá. Aí ele fala, ó, através do ofício 1 de 2021, 2020 e 2021, eles estão pedindo aí para que o denunciado representante do setor jurídico da empresa Twitter os dados cadastrais completos da conta twitter.com barra, aí tá lá a conta. Contudo, o denunciado, no caso o Twitter, recusou-se a cumprir a requisição, sustentando que os dados que tinha disponíveis da conta indicada somente poderiam ser fornecidos mediante requisição judicial. Diante dos esclarecimentos, aí ele fala, 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 o Twitter duas vezes se negou a fornecer dados aí sobre uma liderança do PCC, tá? 2021, mas que ainda não era dono. Aí ele pega isso e pega trocas de e-mail do pessoal do Twitter reclamando sobre a justiça tá pedindo dados de membros do PCC e ele coloca lá como Twitter Files, arquivos secretos, e dizem, olha, a justiça brasileira está pedindo para banir contas e tá dizendo que a gente não pode dizer quem pediu. E a gente também não pode dar aí os dados e dizer publicamente quem tá tendo essas contas bloqueadas. Também não pode, é óbvio que eles não podem dizer, olha publicamente, olha gente, o Ministério Público de São Paulo tá atrás do membro tal do PCC, hein? Que tem a conta do Twitter tal, tal, tal. Então se você é do primeiro comando da capital, trabalha aí com drogas, e o seu Twitter é tal, saiba, estão tentando te prender, foge logo. Será? Será que isso seria legal ou seria obstrução de justiça? Se o Twitter fizesse isso? Seria obstrução de justiça, seria crime. Seriam cúmplices aí de facção criminosa. Porém, o Elon Musk põe tudo isso aí no mesmo balaio, coloca uns áudios de advogados de Twitter, eu mostrei aqui um áudio ontem de um advogado do Twitter, em que ele mentia. Ele dizia que, olha, tem ordens aí do Supremo Tribunal Federal e a gente não pode dizer que essas contas aí foram banidas por ordem do Supremo. Aí ele se referia a contas do Alain dos Santos, o Constantino, Fiusa e de outros bolsonaristas que estavam incentivando o golpe de Estado. Só que essas contas todas estão até hoje suspensas e no Brasil, eu estou no México, eu consigo ver. Quem está no Brasil não consegue. E nessas contas está escrito, quando você vai lá, essas contas estão suspendas devido à ordem judicial. Então ele mentia ali, o funcionário do Twitter. Só que a coisa vai piorando. Por quê? Porque esse jornalista estrangeiro aí, que falou isso tudo, ele admite que ele não tem nada. Ele acaba admitindo. Tem vídeo dele aqui em que ele fala, não tem absolutamente nada. O Leandro de Amor publicou um trecho da entrevista deste jornalista aí que o Elon Musk está usando. A troca de e-mails que o senhor revelou entre funcionários do Twitter, do então Twitter no Brasil e nos Estados Unidos, mencionam-se ali funcionários da justiça que teriam feito o pedido? Os nomes são mencionados nessas trocas de e-mail? Ah, somente... Eu sei que Alexandre de Moraes está mencionado e eu acho que ele deve estar nos arquivos que a gente já publiquei. Mas o e-mail não vem dele, né? Alguém... Não. Então, e essa pessoa que transmitiu o e-mail, que escreveu, a gente sabe quem é, enfim? É importante dizer que eu somente tinha... A gente só tinha acesso aos e-mails adentro do xTwitter e a gente não... E não... Nenhum documento, por exemplo, do governo, a gente não tinha visto nada disso. Nada foi mandado. Então, ele admite que ele não tem nenhum documento do governo brasileiro para fazer isso tudo. Se ele faz liberdade de expressão e tudo mais, o único documento que eles têm de algum órgão do Brasil é pedindo dados de membros do primeiro comando da capital. Lembremos que quando o Bolsonaro era presidente, enquanto ele e o gabinete do ódio tentavam ligar o PT ao PCC, coisa que também foi feita em 2023, lembremos que já tem uma investigação na Procuradoria-Geral da República contra deputados bolsonaristas que foram em novembro do ano passado e também foram em 2022 aos Estados Unidos dizendo que o Brasil era uma narcoditadura e que o braço judiciário dessa narcoditadura, que era comandada pelo PCC, era o Supremo Tribunal Federal e que o Lula era um fantoche das facções criminosas. Gustavo Geyer, Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanatta, entre outros, estavam aí nessa teoria aí nos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República já está investigando, inclusive o meu amigo Léo Bastos, aliás, eu vou deixar na descrição o link da TV Repensar, que é o canal dele. Lá ele fala das ações que ele entra, né? Com mais detalhes. Ele entrou lá na Procuradoria, chegou à mesa do GONET e está em sigilo essa investigação. Então, sabe, estão indo atrás aí dos bolsonaristas. Aí, veja, enquanto eles falam, ah, Lula, PT, PCC, o Bolsonaro fez a melhor coisa do mundo para as facções criminosas. Tem alguém que as facções criminosas são muito agradecidos, é Jair Bolsonaro. Porque quando ele legalizou as armas e ele acabou com qualquer tipo de fiscalização do Exército, o que aconteceu? Até pessoas condenadas por crimes como assassinato, roubo, etc., em primeira instância, conseguiam tirar armas. E essas facções criminosas passaram a fazer clubes de tiro de fachada, que também não tinha nenhum tipo de fiscalização enquanto assim funcionava ou não um clube de tiro. E começava a emitir documento em nome de laranjas. Ou seja, pegava aí dados de qualquer pessoa, que é a coisa mais fácil do mundo. Começava a emitir documentos para... de porte de armas.